Música 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 Pode parar, parar, parar É, mas comandante Parece que essa é a primeira vez que eu falo em vídeo, né, aqui no canal Eu acho, não tenho certeza Mas enfim, vamos começar o vídeo Música Música Bom, primeiro de tudo, é que estamos tipo, há um tempo, né sem a nova atualização do Turbo Prop Se você parla pra pensar na última atualização 1.30, ela foi um acerto é que rápido, eu sei que deu uns imprevistos lá, mas foi tipo, foi até rapidinho a atualização, mas sai agora mano, que a atualização a 1.30.1 ela é prevista para ser lançada entre janeiro e fevereiro desse ano só que depois desses dois meses que passou não lançou tipo, então basicamente ficamos março abril e esse mês que por enquanto não lançaram o Alex não lançou a atualização então qual poderia ser o motivo eu não sei gente só só alguém que for colocar o meu e-mail porque não dá pra saber e tipo tem gente que tem essa mania de chamar o Alex de preguiçoso, né cara, mas eu sei mas tipo qual é a lógica de vocês falando que o Alex é preguiçoso ele só é uma pessoa cara que faz o jogo se você parar pra pensar também a decorrer do ano o Alex vai trazer mais coisa pro segundo como as três na tela aí então é muita coisa poderia contratar uma equipe tipo o Friat Experiment que é um ótimo criador de mod tipo o Turbo Prof né cara que faz até sentido ele poderia participar só com o Alex só que ia fazer tudo sozinho mas agora o que vai vir nessa próxima atualização seria nove variantes do Hércules né ou 60 e tudo essas variantes estão até compreendadas peguei até uma foto tipo o CETA que tá aí aparecendo no vídeo agora e tipo cara não é fácil modelar uma aeronave porque modelo a aeronave dá muito trabalho beleza se você quer criticar o Alex tu critica cara você que vale o mesmo né não é eu mas pessoal vou finalizar o vídeo por aqui eita moto espero que vocês tenham gostado do vídeo vou estar encerrando o vídeo por aqui eu sei que foi meio maluco o vídeo mas é porque deu vontade de fazer mas aí está o vídeo né espero que tenha gostado galera então foi isso fui até o próximo vídeo falou tchau tchau Obrigado.